E aí gente, é uma brincadeira, salve, salve rapaziada, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E hoje eu tô aí com mais um vídeo pra vocês, tô aí com mais um vídeo de Free Fire, filho de Deus Então rapaz, tô jogando o duo aqui, como vocês me pedem demais, já caiu muita gente aqui em cima de mim Opa, que delícia, que gostoso, brincadeira, ó, o cara já pegou a tirolesa, ouviu, não sei se vocês ouviam Pera aí, não sei, tô mais com certeza que vocês vão desse peito Tá correndo lá, vai correr, então toma dois, capa aí rapaz Repita, caiu que não, já, caprinha, já, daí entendeu, foi nada, vou nem finalizar porque eu tô finalizador Mas é nó, eita, morreu, nem jogou, coitado, tadinho Rapaziada, no vídeo de hoje, mano, vou tá trazendo uma estratégia muito boa pra vocês É estratégia não, vou tá falando sobre um assunto aí que muito, que acontece com muito de vocês aí Que é afobamento e ansiedade na hora de um rush Mano, vou tá ajudando vocês aqui a melhorar isso, beleza? E ajudar vocês a evoluir, porque o foco desse canal é ajudar pessoas Ajudar você que me acompanha todos os dias Então, deixa o likezão pra fortalecer, beleza? Se inscreve no canal se não for inscrito, tamo rumo a 500 mil seguidores Então, dá essa força aí, filho de Deus, que eu tô precisando demais Vamos fazer o desafio do like, né, que é muito importante Oxê, o cara aqui, calma, eita, me decode, ó, calma Não foca, beleza, não foca na cabeça Finge que vai pela direita, vai pra esquerda, ele tá bugado, matou, ai Valeu, que dá, valeu, que dá, tamo junto é nóis Isso é um mito, isso é uma lenda Isso é bom pra jogar Então, muitos de vocês afobam, rapaziada, na hora do rush E mesmo tendo gelo, acaba não usando, entendeu? Porque, tipo, você vai todo afobadão, só porque deu dois capas, três capas no cara Vai lá todo afobadão e acaba levando capa e acaba morrendo Depois fica o que puto da vida Nossa, cara, que ódio, que raiva, vou quebrar esse celular Meio que ele não presta, que não sei o que Mentira, a culpa é sua, rapaz A culpa é sua e você fica botando culpa no seu celular Que não é boa, não sei o que Mano, você tem que saber usar gelo E você não pode rushar afobado e nem nervoso A maioria das vezes, rapaziada, é bom você manter Como assim manter? Manter é segurar a posição e esperar o cara vir Porque, às vezes, você tá numa posição melhor que ele E quando você vai rushar a posição, fica melhor pra ele do que pra você Tipo, a vantagem, troca de lugar, a vantagem vai pra ele E a vantagem que era sua, acaba saindo, entendeu? Você tem que ter calma e paciência E esse jogo é muito estratégico, muito estratégico e calmo Beleza? No decorrer do vídeo eu vou estar mostrando pra vocês como é que funciona no rush aqui É nóis Já estamos aqui em Brasília, mano Meia hora atrás de alguém aqui, rapaz Olha, só eu falar, sai Beleza, dei uma panelada no vento Parece que tem alguém aqui Vai, atira aí, atira aí, filho de Deus Atira aí, que eu vou lhe dar o seu Já botei com meu HUD aqui na direita de novo Botão de mirar É um troca-troca de HUD da misera Só eu e... Só eu e o Free Fire pra ter um HUD lindo que nem esse Calma, ó Os caras estão na posição boa, estão lá no alto Mas eu fiz o pagando de boot aqui, só não aberto É pra ele botar a cara e eu... Vai, bota a cara você aí, dois, não Vai Eita, colocou no outro, calma, agacha Beleza Os caras não estão ruim não, mano Nem a nossa também, né Porque o ruim aqui é se a gente tomar a costa O melhor é fazer o quê? O melhor é pegar essa cerquinha aqui, ó Pegou essa cerquinha aqui, mano? Tá tranquilo Mas como a gente é ruchador, miseravão Fala que nem o HUD Vocês vão me xingar aí, dizendo que eu tô imitando o cara E muita gente fala que eu tenho a voz do HUD, mano Acho que é nada a ver Acho que é porque a gente é nordeste, hein, rapaziada Vocês ficam falando que a gente tem a mesma voz Falar que eu tenho a mesma voz do level up É... Às vezes eu fico assim pensando O que se passa na cabeça de uma pessoa dessa? Ó, vou pegar a cerquinha aqui Melhor posição Mano, eu tô só com gelo Se eu tivesse com mais gelo Eu poderia ter ruchado lá Mas o que o Dai falou Meu amigo aqui Vamos ruchar Eu tô com dois gelos Beleza, então pega esses caixotes aí Que eu vou tentar dar uma segurada neles Olha lá Ele já tá lá no caixote Beleza, calma Você dá couve pra eu ir? Se você dá couve, eu vou Então ele diz Eu dou Então vá Não atire nos caras, miserável Atire Beleza, ó Já tomei da direita já Aí ferrou foi tudo, ó Isso é o que dá Você sair da posição boa É pra ir pra uma posição ruim É como eu falei pra vocês Mas aqui é porque a gente tá ruchadão full Ó Sempre tem espertinho Bota a cara aqui Eita, meu Fui bem na hora que você ia tomar o seu Você botou o gelo Já quebra o gelo Já quebra o gelo Porque sempre se fizer cortinha safada A gente tem que acabar com a vida dele Vai correr Calma Beleza, vai Ai Se não dá um capa Meu amigo caiu Agora ferrou Tô solo versus squad Praticamente Será que eu ando aqui na direita? Mano Já vou avançando aqui Tô no couve do gel Agora é só manter a calma e paciência Não preciso ir afabado pra cima do dois Porque é dois, né? Eu tenho que esperar os dois virem pra cima de mim Vou pegar os dois distraídos Essa é a estratégia Tem que ter calma e paciência Galera, vamos fazer o desafio do like aí Que eu nem pedi, né, mano? O desafio do like é Se você deixar o like Você vai conseguir pegar mestre fácil nessa temporada Se você não deixar o like Você não vai conseguir pegar mestre Então deixa o likezão, rapaz Senão você não vai conseguir pegar aqui essa praga Pega, hein, doidão Deixa o like é nóis Mano, tô à procura dos dois Você vê que os dois já correu A qualquer momento aqui Eu posso tomar distraído Então é melhor ficar de boa Só sem afobar Ó, já avistei os dois aqui Calma Ó Não preciso atirar Preciso pegar Ó Tem que vir um primeiro Ó Tá vindo um Beleza, derrubei um já Calma Pega a posição Beleza Eita Caiu que nós já caprei Entendeu? Foi nada Tamo junto É nóis Vocês viram aí, rapaziada Que eu esperei o tempo certo, mano Eu não fui que nem doido Atrás dos dois Só porque ele derrubou o meu amigo E outra coisa Quando você estiver jogando o duo Não afobe pra salvar seu amigo Mano, acontece isso muito comigo Acontece muito isso comigo, né? Quando eu vou salvar um amigo Eu vou lá Acabo morrendo Vai e morre todo mundo Sendo que dava pra você esperar Ter calma Não avançar Esperar os caras Melhor momento Melhor posição pra você Você acaba arrematando os dois Mas Só por conta do seu amigo Que é afobado Fica Vem, 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 vem Se você tem um duo desse, mano Comenta aí Um squad desse Miserável Os caras miseráveis Que atrapalham a gente, hein Rapaziada Joga a Free Fire Calma Tô mantendo da esquerda já Calma aí Ó Tem cara lá no morro também Que apareceu pra mim Calma aí Vai correndo A mira fica na cabeça Mas não dá capa Acho que é uma coisa muito incrível Eita Gelo Gelo tá em dia, rapaz Calma aí Tinha cara na água, mano Eu ia pegar aquela aqui Muito fácil Se fosse eu estar aqui Continuava arranjando e morria, né Só porque eu quero estar na água Mas não é assim que funciona Você não tem Calma, ó Tomou 899 milhas de cavalo Já finaliza Calma pra pare Poxa Dá uma desagranada Calma Eita Morri Não, 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 não Calma Eita Gelo Gelo na posição Eita Oxe O cara ficou no drop Que miséria Eita Tomei todo lugar agora Agora é festa Vai correr Mano Cara chato, mano Só tem Zé Costinha nesse jogo, mano Vou pegar aqui por baixo É O jeito vai ser esse Já finalizei aquela aqui O ali Tá de boa Tá suave Tá tranquilo Toda nave Ó Bota a cara aí Oxe Não morre Bota a cara Bota a cara Calma Oxe Não morre não Morri É possível Já dei um predito aqui Já avança Peguei couve do gelo dele Insano Sai fogueira Nice Calma aí Não precisa Fabar Hela um kit Que eu tenho Seu que tomou Do outro lado Calma Ó Agora tira ele do cover Tem que fazer Calma Pegou a Calma Sei que eu Quem pegar o aberto Primeiro morre Vá Fingiu que foi Não foi Tô na direita Eita O miserável sabe jogar Calma Eita Não Calma Vou esperar ele vir Que ele vai vir agora Agora espera Agora espera Agora espera Vem Toma rapaz Toma só no repolho Entendeu Foi nada Tamo junto É nóis Caraca Você viu que eu usei a estratégia aqui Rapaziada Eu sabia que ele tava Na movimentação insana Me procurando E eu procurando ele Ninguém tava entendendo Nada Só buscando vazio Que tem aqui E eu só Só usei a mente Usei a cabeça Eu sabia que ele ia vir No ruxadão Full Esperei ele Me ver de botão Tomando um Um repolhão Caraca mano Tô precisando de gel Um gel só Solo versus 2 É complicado Eita Que delícia Cara Perguntando Se o doente Quer saúde É só dar esse tanto de gel Aí Põe uma pessoa Põe um menino No Free Fire Aí vai Morre E não usa nenhum Acontece muito isso Tem muita gente Que faz isso Prefere dar gel Pro inimigo Do que usar Quando eu tô com gelo Assim É um tiro gelo Sem brincadeira Esse vídeo aqui Não vai ser 14 Que nem os anteriores Eu acho 7 vivos Só Tá bem impossível O ranqueado Tá muito osso Olha o tanto de gente Viva Só Ó Tem um cara ali Misericórdia Finaliza 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 Sai gelo Sai Sai Boa Olha Quase eu morro Mano Quase eu morro Só pra finalizar Um aqui O misericórdia Gelo Eu falei Eu tiro um gelo Gelo tá em dias Gelo tá em dias Não tem condições 6 kills Pelo menos 10 kills Tem que sair nesse vídeo Não é possível Ah não tem como mais não Tem Tem como sim Vá Bota a cara aí doidão Bota a cara aí Fio de Deus Que eu vou lhe dar o seu Vou lhe dar o famoso 2k Aí vá Ou 3 né Você que escolhe Ó Tá ali Foi pra árvore Beleza Então só apagar de bota Que nem a gente faz Vai ficar no abertinho Isso que eu vou lhe dar a cara E toma Creu Valeu Tô mostrando o repolho Entendeu Foi Não tá daqui Não é que não é caprinha 7 kills Mano Insano Solo versus 2 Praticamente Não Praticamente não Que daí Se você tiver assistindo Esse vídeo Você sabe que eu te amo Falando que daí Rapaziada Vou deixar o link Do canal dele Na descrição Aí Que daí FF Se eu não me engano O nome dele É assim É nóis Segue no meu Instagram Também aí Filho de Deus Calma Calma É eu ir mais 2 Eu acho Tomara que seja Não Ele foi ruxar lá Acho que é só Eita Misericórdia Caiu aqui no jacapre É um outro Não vai salvar não Não vai salvar de jeito nenhum Tá feito de galinha Desgraça Bateu aqui no quintal Tá amarrado Vai granada Finaliza Vai Eita Matei os dois Na bomba Valeu Osama Bin Laden Tamo junto é nóis Então é isso rapaziada Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Se gostou Deixa o like Para fortalecer Se não gostou Deixa o like também Se inscreve Ainda compartilha Que gostoso Se não gostar Vai dar tudo É não Um beijo Fui Tchau